A casa dos humanos, o habitat de uma das criaturas mais ferozes do planeta, o gato. Depois de devorar seu grecio almoço, ele se ocupa de suas árduas tarefas diárias. Quando suas energias fraquejam, o gato faz algo extraordinário. Encontra a posição perfeita para dormir. Suas habilidades para a caça são excepcionais. Espreita sua presa sorradeiramente e a pega de surpresa quando ela se aproxima o suficiente para ser capturada. Se não preservarmos os grandes felinos, acabaremos fazendo documentários como este.